O momento da minha vida que a área financeira ficou importante foi quando os meus pais falaram que eu tinha que me tornar independente. Eu ser uma pessoa independente financeiramente, não depender de ninguém para ter acesso ao que eu queria. Então, a partir dos 16 anos, eu me tornei independente financeiramente. A minha mãe falava muito que a vida financeira era muito importante para a gente conquistar. Com isso, eu não tive muito relacionamento, não tinha tempo para isso, por causa da correria entre escola, trabalho. Então, eu não tinha tempo para isso. Eu tinha que ganhar primeiro financeiramente para depois ter a minha vida sentimental. As meninas corriam atrás de namorados, festas e tal. Eu ia para a minha vida financeira, então eu ia atrás da minha independência financeira. Eu construí um patrimônio para ficar bem financeiramente, para depois casar. E eu, como era super ligada com a minha família, eu sempre ajudei. Então, as dívidas da minha família, eu assumia para mim também. Então, eu queria ajudar, eu queria resolver o problema. Então, eu com 23 anos, conheci um rapaz que tinha mais ou menos o dobro da minha idade. Trabalhava junto com ele, eu era estagiária dele e a gente se envolveu. Eu não me via casada com ele, mas eu tinha um relacionamento com o rapaz. Então, assim, pelo trabalho, eu gostava de estar junto com ele pelo trabalho, porque eu gostava do que eu fazia. Então, a gente sempre junto, só trabalhando, então eu não tinha tempo para ver a minha vida sentimental em si. Então, quando eu perdi o meu cargo, eu falei assim, não, eu não quero mais. E eu, nesse relacionamento que já estava há mais de oito anos e não me trouxe nada de bom, eu fui e terminei. Então, daí para frente, eu achei que eu não precisava mais de ninguém, eu só precisava de din-din. E era o que eu queria. O meu foco seria eu resolver os nossos problemas da minha família e o meu de dívidas. E aí, depois que a gente tivesse pago tudo, tudo em ordem, tudo certinho, aí eu iria pensar na minha vida sentimental. E, assim, eu me tornei, sim, uma escrava do dinheiro, porque eu sempre trabalhava para pagar a conta. Tanto é que até os meus 38 anos eu nunca tinha viajado para curtir. Então, sempre foi trabalho, trabalho, trabalho. Quando as contas vieram e chegaram um momento que não tinha o dinheiro em si, eu falei assim, poxa, eu já poderia estar casada, ter alguém, né? E aí eu já me acertaria com isso. Então, eu me senti sozinha. Eu me vi sozinha numa época onde eu só tinha contas e não tinha ninguém para, às vezes, compartilhar, conversar. Eu tinha um orgulho muito forte, né? Tanto é que eu não cedia. Se eu precisasse de alguma coisa, por mais que eu estivesse errada, eu falava, não, eu consigo. Então, nesse tempo que eu fiquei focando na minha vida financeira, eu não conquistei tudo o que eu tinha financeiramente. Então, tudo o que eu precisava, eu não cheguei até... eu conquistei, conquistei bastante, mas não foi tudo o que eu queria. Eu tinha medo do futuro, assim, falar, e agora, né? Acabou o que eu preciso, eu não tenho ninguém para apoiar. Então, a minha vida sentimental sempre esteve no vermelho. Eu não aprendia a dar amor, carinho, atenção. Então, o meu saldo sentimental estava sempre no negativo. Eu não tinha condições de dar o amor, o carinho que tanto teria que dar. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira, os meus pais moravam no interior. E eu ia, sábado e domingo, eu passava com a minha família. Não saía para a balada, não saía para nada. Eu ia para o sítio para ficar com os meus pais. Eu ouvi isso, você não vai conseguir casar. Então, chegando onde eu vi que não estava dando certo da maneira que eu estava fazendo, eu resolvi procurar palestra. Então, eu cheguei na palestra quebrada financeiramente e sentimentalmente. Na palestra, eu descobri que eu precisaria me organizar, abrir mão do meu querer e obedecer o que eu precisava fazer. abrir mão do meu sentimento errado e fazer o novo. Então, o saldo, ele começou a se restabelecer. E eu frequentei a palestra durante mais ou menos um ano e meio, para eu começar a entender o que eu precisava fazer. Aí, eu tive um convite para ir para a Hora dos Solteiros, que tem. E foi depois de, acho que, umas três palestras, eu encontrei o Haroldo. Quando eu avistei a Elma, me despertou a beleza dela. Primeiro, eu a observei durante três meses, para ver se ela não era comprometida. Ela saía da palestra, ia para o ponto de ônibus, e eu a acompanhava sem ela perceber. Quando eu realmente tive certeza que ela não tinha envolvimento com ninguém, foi que eu dei o primeiro passo. Ela estava conversando com uma amiga e um amigo, né? E eu disse, olha, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ela foi simpática ali, solista e tal. E eu disse, olha, eu estou indo para tal lado, você não quer uma carona? Posso dar uma carona para você. Ah, não, obrigado. Eu recebi bem ou não, né? Eu sabia que era um primeiro passo. Na próxima palestra, aí já assim, na Hora dos Solteiros, eu sentei. E aí, quando eu despertei, ela estava do meu lado já. Quando nós começamos a nos conhecer, estava para acontecer a Caminhada do Amor. E na Caminhada do Amor, a gente recebe a camisa. E um guia para a gente realmente conhecer a fundo a pessoa que a gente está interessado. E aquele guia me ajudou muito e ajudou ela também a me conhecer bastante, né? Quando eu falei para ela que queria algo sério, então ela disse, olha, então nós temos que fazer o passo a passo correto. Você vai ter que conversar com meus pais, né? E pedir a minha mão em namoro para eles. Então eu fui, conheci os pais dela, eu levei o meu filho, né? Levei um dos meus filhos comigo, né? E reunimos na mesa. E aí foi um momento que eu tive que tomar muita coragem, ter muita coragem, né? De falar para ele que queria namorar com a filha dele. Entre a gente começar a namorar e a gente casar, levou-se um ano. E todo esse período a gente continuou firme, frequentando as palestras, fazendo a manutenção necessária para o relacionamento. Nós estamos casados há dois anos e meio, nós temos um filho de um ano e vivemos um casamento maravilhoso. Muito feliz, muita felicidade, muita união. Como eu tive muitas decepções no meu passado, muitas frustrações, ela é um pilar ali comigo, né? Para me ajudar a seguir firme nas nossas lutas, nas nossas vitórias. Eu a admiro muito, eu tenho muito respeito e amor por ela. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de saber o que é o casamento. Então hoje eu tenho uma vida grandiosa, o nosso relacionamento é único. Então ao invés de duas pessoas, nós somos um só, nós somos unidos. E a importância do Aroldo hoje na minha vida é a palavra confiança. É saber com quem eu posso contar até os meus fins do dia. Antigamente eu achava que eu não precisava de ninguém, que só eu, sozinho, conseguiria realizar. Mas hoje eu vi que não é verdade. Então eu abri mão do meu querer para fazer o que é certo, o que é correto. E hoje eu sinto falta do Aroldo, então hoje eu preciso do Aroldo ao meu lado, porque faz a diferença. Então eu me realizei a estar ao lado do Aroldo. Depois que nós nos unimos, nós temos carros, empresas, nós temos apartamentos, nós temos mais dois imóveis. Então, e assim, fora tudo isso, a gente tem paz. Eu aprendi a investir no amor, no cuidado, no carinho, no romantismo que eu não tinha. Eu vejo que o Aroldo foi a peça ideal que faltava na minha vida para eu poder me estruturar, para eu poder crescer e ser a mulher que sou hoje. Porque eu hoje dependo muito de nós estarmos bem juntos.